Bem amigos, seleção brasileira onde Dunga teve outro jogo, enfrentando a equipe do Equador, venceu novamente e se viu alguma coisa que, um detalhe do gol, algo diferente no futebol de campo, acostumado com futsal, futsal se prepara jogadas ensaiadas de bola parada, lateral, escanteio, falta, enfim, é um esporte mais trabalhado para jogadas ensaiadas. No campo é mais difícil, mas felizmente ontem nós vimos um trabalho feito pela parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Uma jogada ensaiada, saiu o gol, que é importante, e depois tivemos um lance de uma falta pelo lado, que o Oscar fez a jogada, que também deu para ver tranquilamente que era ensaiada, mas faltou a parte da segunda, do tempo de bola, que é o outro que vinha por dentro para fazer a jogada. Mas isso é importante, é importante a gente ver que mesmo com pouco tempo o treinador Dunga está acrescentando algo à Seleção Brasileira. E mostra mais uma vez que trabalhar sim, temos que trabalhar, temos que ver o nosso treinador da Seleção Brasileira trabalhando, o espaço é pequeno, é curto, tem pouco tempo, enfim, tudo que possa acontecer de pior para o treinador, mas ele tem que trabalhar, ele tem que saber aproveitar esse tempo, não somente conversar, não somente ir para o quadro negro e explicar a movimentação. O jogador precisa de tempo de bola, o jogador precisa da bola para fazer o seu trabalho também tático e técnico. É fundamental. E ontem a gente viu mais uma vez o Brasil vencendo a equipe do Equador. Bom, bom para o Dunga, que tem já um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de calma, principalmente da imprensa e também do torcedor, para poder trabalhar o restante do tempo para os próximos amistosos. A nível de Campeonato Brasileiro, temos hoje o Grêmio Internacional, o Internacional enfrentando no final da noite, às 22 horas, vitória lá na Bahia, jogo que não tem como, não tem que se esperar o mínimo, o Internacional vencendo de 1 a 0. Por quê? Porque ele está lá enfrentando o Lanterna da competição, um time em crise, um time que venceu, inclusive o Grêmio no seu reduto, mas é um time muito fraco e o Internacional tem que sobrepor ao adversário e vencer. Portanto, três pontos é imprescindível para o Internacional. O Grêmio, o Grêmio joga em casa contra o Atlético Paranaense. É um jogo que joga contra uma equipe que também não vem bem, mas já é uma equipe que não está tão mal assim. Mas, também digo, o Grêmio é imprescindível, os três pontos do Grêmio. As duas equipes, tanto o Grêmio quanto o Internacional, até pouco tempo lutavam por objetivos diferentes. O Grêmio, o objetivo primeiro foi não cair, teve um período que estava meio ruim, agora querendo entrar no G4, o Internacional que estava lutando pela ponta, agora também tem que lutar pelo G4. mas ambos, hoje, têm que fazer o dever de casa ou o dever da primeira rodada do segundo turno. Ou seja, o Internacional ir à Bahia e vencer e o Grêmio em casa vencer também. Isso que se espera da Dupla Granal. Nada menos do que seis pontos hoje para a Dupla Granal. Está certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso, amanhã eu volto. Uma boa quarta-feira a todos.